Boa tarde pessoal, faz uns bons dias que eu não posto vídeo, eu sei, já vai fazer quase um mês. Digamos que eu estava de férias do YouTube, porque eu estava resolvendo outras coisas, que vocês já devem ter visto no outro vídeo, esse vídeo é um vídeo, foi extremamente divertido gravar, e eu vim aqui para dizer uma coisa para vocês, todas as máquinas destruídas no vídeo são sucatas, então a placa não funciona, o rolamento está estralhado, e quando uma máquina velha, ela te dá uma manutenção acima de R$ 800, não compensa mexer nela, então eu vou juntando sucata, máquina do lixo, ganho máquina de amigo que não dá mais conserto, junto eu, o Stefano, o João, o Rodney e o Du, e nós fizemos ligação direta nas máquinas, enfim, tudo mais, e a bagunça segue aí em vídeo para vocês. Qualquer coisa, só chamar lá no Instagram, arroba o Pofiore, e a gente conversa mais. Pronto. Tem que ajudar, é um pouco? Ajuda. É, tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, que merda. Acabou a festa. Não, tem três ainda, filho. Tem três ainda? Liga ela aí que eu vou dar uma bicuda pra ela deitar. Ah, porque você quer suporte de duas vezes. Tem três ainda, filho. Imagina. Liga que eu vou dar uma bicuda pra ela queira ir pra lá. Ah, eu vou... Tem que ir pra ela pegar duas vezes. Tem que ir pra ela pegar duas vezes. Não, peraí. Ela vai se... Vamos tentar destruir ela assim. Vem. Vem. Essa marca vai explodir em cinco minutos. Vem. Vem. Vamos tentar jogar a coisa assim nela. Est occasion... Vem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Gente explodiu o cesto E aí Olha onde que o motorista ficou E aí Electrolux na minha máquina Estragou o cesto Explodiu Tô filmando já Hugo, não vai pro céu não Deixa ela pegar a velocidade Espera aí Ela vai ter alguém de lá Ela vai ter alguém de lá Ah não Vai logo Vai logo Vai logo Não Gente Não 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 Gente Agora Você está E aí Que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí Ai! Frenhou! Gente explodiu o cesto! Olha aqui! Olha aqui! É Netrolux! Olha a máquina! Estranhou o cesto! Tinha que dar um... Ai! Tinha que dar um tiro de misericórdia nela, vai! Vai parar! Tem que dar um jeito de quebrar esse outro lado do cesto, peraí! Ah é, para ela pegar velocidade! Vamos fazer uma... Deixa ela quebrar sozinha! Não! Deixa ela quebrar sozinha! Ela não vai pegar velocidade! Ah! Eu estou fazendo mal! Ai, agora essa viagem valeu a pena de vez! Gente! Porque agora... Se liga ainda não! Falta esse último pedaço! Gira mais... Isso! Vai sozinha! Você está filmando isso? Espera aí! Olha a mão! Mas não vai sobrar mais! Vai! Tem que ser! Ele quer sobrar o fundo para ir a 800 RP! Espera aí! Espera aí! É só virar aqui! Não, mas não tem... Mas aí não tem graça! Quebrou! Não, mas esse pedaço, esse bico ainda está desestabilizando! Não, mas ela vai tirar mais! Ela vai tentar desestabilizar um pouco! Liga! Viram para cima! E eu vou ficar atrás do nosso! Se bem que eu não tenho muita proteção! Eu quero ver quem vai desligar agora! Eu quero ver quem vai desligar agora! Não! Não! Que pessoa atordoada, gente! Mentira! Não vai! Não vai! Mas está ruim, hein! Faz ela pegar mole! Chega! Chega mesmo! Chega! Vira esse balde aí, né, Ladu? Agora... Já tinha que estar ligado para o balde em cima. Fica aqui. Gente, ele foi guerreiro! Gente, vai virar um chicote essa torrinha. Quer me matar ou vale a boca? Gente, quebrou ele. Eu não me amo. Espera aí, Deus. Ai, meu Deus. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Não, Ladu é Schoenhaus não. 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 Não, não, Ladu. Protesto. Vai estar com esfera? Tá, tá pesado. Não, menino. Isso vai poder a tiro. Gente, eu preciso escutar. O escudo dele 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 O escudo O escudo dele 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 O escudo O escudo dele 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 O escudo dele